Dia de Benfica e Inter de Milão na tela da EA Sports Para você ligado com a gente, vamos nessa, imagens ao vivo do Bistadio da Luz, palco do espetáculo e que assim seja um grande jogo, é hoje Eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro está aqui comigo para comentar todas as emoções do jogo É Benfica contra Inter de Milão Mas nenhuma delas vai querer ficar de fora, então a briga hoje por uma vantagem para o jogo de volta vai ser intensa Esse é o time do Benfica que começa o jogo Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo Eu gosto desse esquema Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né, criando espaço na defesa adversária A Inter de Milão está escalada confirmada No gol, André Onana, Skriniar está pronto para jogar com Bastoni na defesa Mictarian será titular com Barella pelo meio E Lautaro fecha a escalação com Dzeko no comando do ataque Atenção, começou o jogo de ida para Champions League para você Skriniar Segue com a bola no ataque Parela A jogada era boa, mas não deu certo o ataque Passa, a marcação fica para trás Mas quem tem amigo tem tudo, cobertura perfeita Saiu sozinho com a bola Foi para o Darmian Pressionou bem e cortou Para fazer, para desempatar Pegou mal na bola, facilita a defesa Caio estava de frente para o crime Praticamente recuou a bola Desperdiçou uma grande oportunidade Dzeko Olha só a defesa dele Veio o escanteio curto Salha no glu recebe Se fizer, passa a frente Avança Avança, conduz Uma boa Que chance Atento no lance Faz a defesa Lá vem o escanteio na área Gol Olha aí o replay Escanteio cobrado para a área E aí a conclusão do lance Foi um cabeceio muito preciso Muito consciente Recomeça a Inter Derrota parcial por um gol Vamos ver como reage Mictarian A Internacional E toca, toca, toca Com paciência A cabeça no lugar E bola no chão Cochilou Caximbo caiu Vinha com perigo Perdeu a bola Recebe João Mário Dá para sair o contra-ataque Bola cruzada para o Dzeko Não conseguem aproveitar Desperdiçam a chance Vai empatar Atenção Gol Para empatar o jogo Muda tudo Está aí o replay Passou como quis pela marcação E depois a finalização Veio de bem perto O que não significa Que era fácil Bateu muito bem na bola 1 a 1 no placar Jogo aberto João Mário Rafa com ela O Benfica procura o espaço Faz a bola rodar É agora Faz Chute bloqueado A bola está viva Gol Para retomar a rédea do jogo Eles estão à frente no placar Ele teve muita visão de jogo Para marcar esse gol Percebeu o espaço Que tinha na marcação E chegou na cara do gol Para marcar Aí o goleiro ficou sozinho Batido Acabou Final do primeiro tempo Daqui a pouquinho Tem mais Vindo Timal João Mário Rala a bola Segundo tempo É fã Champions League Da EA Sports Pega o goleiro Olha o rebote Morre a jogada Não rendeu Vilani Que defesaça A finalização Era perigosa Mas o goleiro Mostrou que estava ligado Trabalhou bem O goleiro Caioba Estou contigo amigo E dá para respirar um pouco Com a bola no pé E quem sabe Tentar espetar lá Do outro lado Em profundidade Nas costas da zaga Opa parou Impedimento marcado Caio O que é que faltou Me explica Acho que tem que reconhecer O mérito da defesa Também Guga Ninguém dormiu no ponto Na hora de sair Para deixar o adversário Em condição de impedimento Rafa Enfiada perigosa Quero ver Olha o gol No travessão Voltou David Neres recebe Tentou a posse da bola Vai tentar armar o contra-ataque O goleiro soou frio nessa Vilani Dava para dizer que ia entrar Aí veio e bateu na trave É falta para a Internacional de Milão É falta para a Internacional de Milão Vectarinha com ela Defesa fácil para o goleiro Florentino Luiz O Benfica pode atacar pela ponta O Benfica pode atacar pela ponta Liberdade João Mário Gol É o segundo dele no jogo O jogo está com o peito estufado Com o queixo erguido Autoestima em dia Revendo Fica claro A boa movimentação no lance do gol Apareceu no lugar certo De cara para o gol Para marcar O placar mostra 3 a 1 Zaliano Blue João Mário A defesa recupera a posse de bola Grimaldo Rafa Bola do Benfica O árbitro dá vantagem Leu bem a jogada Intercepta a bola O contra-ataque está desenhado Olha só E a arbitragem confirma Mais dois minutos Para serem jogados Zeko recebe Para fazer Gol Importantíssimo Diminui a diferença Falta um para empatar Falta pouco tempo no relógio Acréscimos Falta pouco Para empatar Terá de ser no fundo da alma No fundo do peito Caio É a hora da superação Milani tem que ir com tudo para cima Terminou E com vitória Em casa No embalo da galera Vantagem importante no mata-mata Caio Missão cumprida no primeiro jogo Venceram Mas é claro que não dá para sentar em cima da vantagem de um gol só Tende disputar o segundo jogo Como se tivesse 0x0 no placar E tentar garantir a vaga na final Sem sustos Excepcional Não tem outro adjetivo Jogou demais Ele foi fundamental para essa vitória de hoje Milani Fez dois gols importantíssimos Para ajudar a construir a vitória do time A vitória do time Em razão Segunda ập